O Joe Rogan postou, mas antes que qualquer pessoa fale, ah, isso é fake news, não é, eu tenho matéria sobre isso. O algoritmo do TikTok, a China percebeu que os Estados Unidos tem uma política de difusão de conteúdo, tratando de cultura trans e não sei o que, bababá, em outros países. Faz parte de uma cultura, os Estados Unidos exportam essa cultura, e aí eles jogam isso na juventude dos outros países. E a China falou, que? Ah, 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 aqui não. E proibiu, não tem mais. Mas lá na China isso não rola. Já o algoritmo do TikTok joga coisas das mais sólidas pras crianças lá, aqui, em qualquer lugar. E hoje você pega pro algoritmo do TikTok, o algoritmo do TikTok na China é tipo, ah, o que vai chegar pra molecada lá? Um cara fazendo esportes, vitórias, um cara que tirou notas altas e tal. E pro cara nos Estados Unidos? Virei trans com 11 anos, dancinhas retardadas. E é óbvio que isso mexe com as pessoas, e aí eu fico perguntando, por que essa turma da causa trans tem essa tara gigantesca sobre heróis trans e representatividade na cultura pop infantil? Saca? E puta que pariu, coitado dessa geração, velho. É, aí tem aquela tese do Jonathan Pageau, né, que é o seguinte, né, o problema da cultura woke é que ela é como se fosse um parasita que entra em estruturas tradicionais de histórias, por exemplo, a jornada do herói, e ele entra como um parasita e aí dentro daquela história vai modificando o sentido da história. Então, por exemplo, o Jonathan Pageau fez o exemplo da saga Star Wars, né, Star Wars aconteceu exatamente, antes era a jornada do herói, na primeira trilogia, mesmo nas prequelas, né, também seguiam um pouco isso, mesmo que fosse ao inverso por causa da história do Anakin. Já na nova trilogia você vê claramente esse parasitismo da cultura woke por dentro, né, e desmontando toda a figura de herói que você tinha. Olha lá, olha o que que tem no TikTok pra cá. Kid loves drag. É. É isso que vem pra cá, lá não tem essas coisas, né. Você não vai encontrar isso na China. Não, você não vai ter lá. É, na verdade, assim, outra dica de momento cultural para vocês, é, na China usavam muito, na década de 60 e 70, homens que se fantasiavam de mulheres no teatro, no teatro de ópera de Pequim e elas eram, eles, elas, eram usadas como espiões para diplomatas franceses e americanos. Tem um filme sobre isso que tá na HBO que se chama Madame Butterfly do David Cronenberg com Jeremy Irons, que é a história real de um diplomata francês que se apaixonou por um homem que, na verdade, se disfarçava de mulher e ele não sabia que era mulher porque ele se disfarçava muito bem. Inclusive, chega uma hora do caso entre eles em que ela fala que está grávida e conseguem um filho pra ela. Assim, a China vem e fala, eu preciso de um bebê chinês de olho claro e cabelo loiro. Conseguem a criança e enganam o sujeito. E o sujeito, o diplomata, entregando informação confidencial sobre o Vietnã, sobre o Cambódia. Mas como é que ele achou que fez? Então, ela tem uma cena forte, que é David Cronenberg, né? Ah, ele é da mosca também, não é? É, exatamente. Esse cara é da, né? E ela, vamos dizer assim, ele, ela, não se despia e ele fazia de uma maneira em que, como é que eu posso dizer assim, retraía os testículos e... Parou, parou, parou. Vá, assista a mosca aqui mesmo. E aí ele fazia pela via de trás. Que coisa horrorosa. Mas o filme é muito bom, o filme é muito bom. Assista o que... É exatamente essa discussão que a gente teve aqui sobre o negócio do TikTok, como a China vai manobrando essas percepções e vai alterando a questão da natureza humana. E também tem a ver com esse parasitismo da cultura woke, o que é uma tendência de querer mudar a natureza humana. Eu vou falar, o dia que a gente chegar no poder, espero que não demore, eu vou querer proibir tudo isso. Mas duramente, expulsar a ONG que defende isso. Assim... A turma da democracia vai ficar... Agora é o momento em que a turma da democracia vai ficar... Assim, cara, vocês da cultura woke, vocês que estão querendo passar esse tipo de putaria pra criança, vocês vão ser criminalizados. Isso aí tem que ser criminalizado. Tem, porque eles querem criminalizar a gente. Eles já querem criminalizar. Isso é abusivo. E os pais não podem fazer nada. E os pais, coitados, os pais não têm capacidade intelectual. É que assim, eu vou falar uma coisa pra você. Quando, em 2019, eu participava do programa 3 em 1, aliás, eu substituí a nossa querida Vera Magalhães, e eu tive uma conversa sobre o Constantino, tá gravado isso, e que ele falava, agora, no poder, a gente tem que ver, que tem que tirar e tem que mudar a cultura, a cultura pra melhor. Eu falei, olha, Rodrigo, o ponto todo é que a cultura de esquerda, ela, por mal ou por bem, ela ainda faz parte da tradição do país. Então, por exemplo, você não pode chegar no Brasil e tirar o impacto que foi a cultura do modernismo, ou do tropicalismo, ou o que aconteceu. Porque, por mal ou por bem, faz bem. Tá aí, tá na nossa tradição, a gente tem que aproveitar. A questão ao redor da cultura woke, é que é, na verdade, uma imitação barata de algo estrangeiro, que tenta ser implementado aqui, e que os brasileiros acham que é original, quando não é. Entendeu? Então, aí, no caso, eu sou, sim, a favor de que pegue esse pessoal todo e coloque eles no lugar. Sim. Que é assim, corriola. Não, assim, o lance é o seguinte, você quer fazer material influenciando a sexualidade de criança? Proibido. Está proibido. É. Virou loucura falar isso? É. Eu vou ter que tomar cuidado falar isso? Quer dizer que vocês querem influenciar, é mais do que a sexualidade, né? É uma coisa mais profunda. Não, eles querem mudar a natureza humana. É. Você tá louco? Vocês estão loucos? Vocês estão chablau? Chablau. Outro dia, tava o Nicolas, o Nicolas Ferreira defendendo isso em Minas, e defendeu muito bem. Vocês vão deixar que o Nicolas Ferreira passa pano de todos os crimes do Bolsonaro? Vocês estão loucos? Tem que, tem que, assim, o Nicolas, não pode deixar no Nicolas Ferreira essa pauta. Aliás, aliás. É pauta real. A democracia liberal só vai sobreviver respondendo a isso que é o maior monstro que tá surgindo. Que é criado pela própria liberalismo. Exatamente. Ou, ou, ou se destrói isso. Ou já era. É uma ameaça 10 mil vezes mais perigosa do que o Bolsonaro, escrevendo Braving lá. Braving, é. Então, é, é, eu acho que a cultura woke tem que ser lidada com algo realmente maléfico. E tem umas pessoas, essa Thaís Oliveira, ninguém muda nada, que estão loucos, é vocês, ninguém quer isso. Estão explodindo. Você quer um business, tá explodindo nos Estados Unidos? Clínica pra mudança de sexo. Mudança de sexo. Sim. Tá explodindo. Ué, se não tem um fenômeno novo, por que que um mercado que ele era absolutamente minoritário e quase inexistente, hoje é um mercado em desenvolvimento? É, a, essa daí, Thaís, deve tá achando a gente autoritária. Não, é cada uma, velho. É, nós não somos democráticos, mas o pessoal da cultura woke é. E assim, só que isso é só um desses elementos, tá? Tem todos os outros elementos, é assim, é uma caralhada, caralhada de coisa. Então vamos, acabaram os piques, só deixa eu ler, tem mais um pique de 10 reais, deixa eu só ler esse aqui. Agora, só fazer um teste, digite um se vocês concordam comigo, digite dois se você não concorda, ou digite três, você é um doido autoritário. Porque assim, Martinho, eu tô louco. Não, eu concordo com você, você sabe disso. A gente vai ser xingado amanhã, vamos fazer cortes, etc, mas não tô nem aí. Tem que falar essas coisas, tem que ter coragem de falar essas coisas, porque senão a gente vai cair num, vamos dizer assim, um samba do crioulo doido. Pode falar crioulo doido? Cuidado. Ah, tá. Puta que pariu, dedo no like, seu filha da puta. É, caralho, vamos lá.